Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarra, vamos para a jogatina, que a jogatina está muito legal, bora! Claro, de mais nada, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar presente em todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para você. E eu quero te convidar a se inscrever no meu canal de programação, estou deixando o link aqui embaixo, e também visitar esse site aqui, ó. Esse site aqui é um site onde eu disponibilizo o meu curso de programação, que vai te ensinar a programação do zero, que vai te ensinar toda a parte teórica insanamente necessária que você só encontraria em universidades, por exemplo, e toda a parte técnica que o mercado sempre exige, que você saiba aquele pouquinho mais, que ele vai te olhar com melhores olhos, tudo em um curso, em um único curso só, pessoal. E isso comigo, a jornada é comigo, eu vou te ensinar tudo o que eu sei, eu programo desde os meus 12 anos de idade, tem muito tempo mesmo, eu já construí vários softwares, muita coisa, muita experiência nesse meio do caminho, eu tenho muita coisa para te contar e muita coisa para te ensinar. Então, ser o seu mentor nessa jornada vai ser maravilhoso. Só que tem um problema, neste momento as matrículas estão fechadas, tá bom? Mas se você entrar nesse site aí, você consegue colocar o seu nome na lista de espera, e você vai ser um dos primeiros a ser avisado assim que as matrículas reabrirem, tá certo? Então fica de olho, pessoal. Beleza, dito isso, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero vir aqui antes que eu me esqueça, e clicar aqui. Isso aqui vai me dar a chance de settler e coisas desse tipo, isso aqui vai ser maravilhoso. Let's go, vamos usar isso aí. Ok, ok, tá fazendo bobagem. Isso aqui é um carro que vem pra cá também, por favor, thank you. E tá, beleza, né? Outra coisa que eu quero fazer, galera, é brigar com esses caras aqui, ó. Deixa só o Lenny entender que ele tem que vir comigo. Vamos, o Lenny, volta a help. Vamos, o Lenny, vamos. Thank you. Beleza, então o Lenny entendeu que tem que vir comigo. Outra coisa que eu quero fazer é criar pelo menos mais dois regimentos aqui. Sim, eu vou ficar acima do limite, porque eu tava olhando aqui, galera. Eu provavelmente vou ter que deletar esse grupo de mercenários daqui a pouco. O manpower dele tá bem baixo, então... Conseguimos lidar com isso aqui, maravilhoso. Vamos desfazer essa seed aqui, rapidão. Vou pegar esse cara aqui também e trazer ele aqui pra cima. Não tem porque ele ficar aqui embaixo. O que eu quero fazer é colocar os otomanos e os mamelucos aqui como interesse. Ah, isso que eu queria mostrar pra vocês também, galera, é os otomanos passando o carro aqui na Polônia, cara. Olha isso aqui. Meu Deus, 98 carros, 64 manpower. Tá nem sentindo, galera, aqui toda destruída, destronada, destroçada, arrebentada. Tá complicada a situação pros caras. Mas tá beleza, galera, tá beleza. Cadiz? What? Ah, eu ainda não fiz core dessas coisas? Pô, vamos fazer core agora. Pronto. Core feito. Significa mais dinheiro aqui pra gente, certo? Eu estou com tanto trade power aqui porque eu tô dominando aqui Porto e esse lugar aqui, né? Lisboa. Mas em teoria não era pra eu ter tanto manpower assim, não, galera. É, tanto trade power ali, não. Inclusive, nós devemos estar fazendo muito dinheiro, né? 10 do caso. Bom, muita coisa. Só de controlar Portugal inteiro aqui já seria isso, né? Vamos lá. O que que eu quero? Eu quero Porto. Eu quero War Operations. Eu quero que você anule o seu tratado com a Inglaterra. Muito importante. Eu quero também a Bahia. Ok. Isso aqui ele já entrega e eu gostaria de grana. Uma graninha aqui e eu vou ficar feliz. Tá certo? Tá certo. Beleza. Deixa isso aí acontecendo. Enquanto isso aí acontece, eu vou melhorar a minha relação aqui com os... Os Estados Papais. Por que que eu vou deixar isso acontecendo, galera? Nós podemos esticar positivo ainda, mas... 6 pontos. Tá bem tranquilo. Deixa Portugal sofrendo aí. Em algum momento ele se entrega pra mim, né? A gente tá tentando fazer essa sede aqui. Seja complicada, seja demorada. A gente tá indo devagar e sempre. Vamos fazer essa sede aí. O galera tá passando aqui pra cima. Tá tranquilo. Eventualmente aquilo ali cai. Eu não estou preocupado. Tô bem sossegado. Quero eu investir meus pontos aqui. Na verdade, eu preciso pagar por mais indulgência, né? Deixa eu até ver. Base value. From control. Reform land of church. E modificador de 82% devido à opinião dos Estados Papais. Se eu pagar isso aqui, eu vou ganhar um de influência papal a cada 5 anos. Isso aqui soma. Eu acho que soma. Eu vou clicar. Eu quero descobrir isso. De fato, soma. Aí, a outra coisa que eu quero fazer é colocar você nível 3. Pra gente fazer mais pontos monárquicos também. Ok. Isso tá ótimo. São todas as coisas que eu gostaria de ter. Isso aqui é maravilhoso. Ganhar esse explorador. Com certeza eu quero. Why not? E mais settlers e mais tudo mais, né? Etc. Tá ótimo. Ah! Sabia que tinha mais uma coisa aqui, pessoal. Tem mais uma coisa. Eu quero pagar os débitos aqui de Tlaimsen. Você vai me amar se eu fizer isso, né? Perfeito. Quanto negativo você tá? 20, 40, 50, 60 e 8. 68 só. E ele é 30, 15, 45. 45 mais 15 dá 60. Então tá 8 positivos só. Eu não consigo dar em força religião ainda. Era basicamente pra saber isso. Essa informação. E agora você ainda tá negativo, ok? Um pouco você vai pedir mais débitos. Daí a gente paga seus débitos. Você fica feliz com a gente. E assim vai. Quero eu converter isso aqui? Não. Não quero. Marrocos me anunciou como novo virtual. Ok. Ok. Conjunto Marrocos. Eu poderia deletar dois regimentos por aqui, né? Caralho. Clica aqui. Deixa esses caras irem fazer o que eles quiserem fazer. Tá tendo problema de rebeldes onde? Tem lugar nenhum. Quanto faz. Whatever. Hum... Eu tô achando, galera. Que a Galícia vai se soltar daqui a pouquinho. Sabe por quê? Castela. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu colocar o mouse aqui, ó. Eles estão... Por aqui dá pra ver? Por aqui não dá pra ver. Ó. O fato é... Esses caras estão em bankruptcy. Tá? Pelo menos estavam. Esse é aliado de Nápoles, né? Se eu colocar aqui pra declarar guerra em Nápoles... Ah, não. Eles já saíram do bankruptcy. Eles já saíram. Não estão mais, galera. Importante saber. Ok. O fato é que eles estavam e agora não estão mais. Só que eles já estão aqui... Feitos cerco aqui. Já há um tempão, tá? Eu tô achando que a Astúria vai se libertar daqui. Deixa eu colocar esses soldados aqui pra cima. Inclusive, deixa eu manter você aqui. Vou manter esses caras aqui. Porque se isso aqui acontecer mesmo... Eu preciso declarar guerra em Astúrias. O mais rápido possível. Já tá topado. Tá topado com o Clemson também. Vou retornar esse cara aqui de Clemson. Caso eu precisar desse cara, a gente já pega. Poderia pegar essa tech aqui. Deixa eu ver onde estão os soldados. Confesso que eu não sei. Se tiverem aqui, eu tô ferrado. Eu vou pegar essa tech aqui. Vou esperar o tick mensal. Pra próximo. Ok? Tick mensal próximo. Daí agora a gente vai trocar os tipos de soldados pra esses aqui. Tá ótimo. Perfeito. Pelo menos eu tenho um tickzinho ali mensal de soldados. Tá certo? 42%? Em algum momento acaba, né? Tranquilo. Deixa eu ver. Eu consigo fazer paz com você? Consigo, inclusive. Isso me dá mais grana. Agora eu quero esperar isso aqui. Quase lá. Duzentão de grana. Eu meio que aceito isso. Seed finalmente... Uou. Ele veio babando em mim, né? Ele rolou um zero, que é muito bom. Ele rolou um nove agora, que é muito ruim. Ele rolou muito bem de novo. Velho do céu. Para! Quantos zeros? What the hell? Velho do céu. O que que tá rolando? Já vai ter o tick mensal. Com certeza eu não vou conseguir pegar ele aqui, né? Com certeza eu não vou conseguir pegar ele. Mas tudo bem. Consegui sim. Conseguimos pegar ele de cá. Foi o tick wipe? Foi. Ok. Maravilhoso. Beleza. Eu gostaria de colocar vocês aqui e trazer vocês para cá, na real. Consigo colocar um líder aqui? Consigo. Então vai. Não quero ficar dando sopa ali, porque a chance dos navios portugueses, os navios ingleses me acharem ali e me arrebentarem é enorme. Tudo é um barco aí, né? Tá ótimo. Consigo. Consigo. Consigo até pegar mais grana. Não tanto. Quase 227. Mais um tick mensal. A gente pega isso aqui. Daí eu vou terminar essa guerra. Então, isso aqui já foi. Vou juntar todo mundo aqui. Todo mundo junto. Fist consolidante. Fist consolidante. Fist consolidante. Todos vocês venham para cá, eu acho. Cuidado. Ok, pegamos a galera. A galera pega com sucesso. Isso aqui é mais um forte nível 3, velho. Meu Deus do céu. Vai dar um tempo? O que vai me dar... Um dimensional strength. Instrução embracement cost mais caro. Não quero pagar instrução embracement não. E aí, Portugal. Como é que você tá? Ok. Dá até mais uma grana aqui. Mais um pouquinho? Não. Tá ótimo. Vamos só assim mesmo. E tá bom, cara. Vamos passar bem. Thank you very much. Eu quero fazer core nesse... Em porto, né? Porto é bem importante aqui pra mim. Quero fazer core aqui também. Tá ótimo. Perfeito. É só isso. Isso. Surrender inconditional. Ok. Só que eu quero pegar os outros caras também, tá? Não é só vocês, não. Então, tem tudo isso. Primeiro eu preciso tirar esse cara. Daí, passo o switch aqui. Vai dar certo. Rolou? Não tem cliente aqui? Vocês tem cliente aqui. Call for pizza, já? Já, velho? Porcaria. Então, se dá inconditional surrender, eu tô ferrado. Daí, vem call for pizza e eu tenho que lidar com isso. Nesse caso aqui, eu posso pegar o arm profissionalismo, eu acho. Velho, isso é bem ruim, na real. Esse call for pizza aqui. Não queria call for pizza agora. Eu quero tirar esse cara aqui, primeiro da guerra. Daí, eu quero fazer siege aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né? Então, vamos acabar com a arma tradicional. Por que não? Ok. Então, o mamelucos se movimentaram. Tem que ficar bem de olho nisso aqui. Porque, dependendo da movimentação dele, ou mais extensa, a gente vai declarar aquela guerra. Até ela acontecer alguma coisa que eu só cliquei em OK e não olhei o que era. Eu acho que foi turno... What the hell? O que você tá fazendo aqui, Suécia? A Suécia tá em guerra contra a Inglaterra e contra Portugal. Ah, tudo bem. Entendi. Uou, a Inglaterra teve que soltar um monte de gente aqui, tá vendo? Ela foi obrigada a soltar um monte de gente aqui e teve que entregar isso aqui pra Áustria. Cara, que da hora, né? Que da hora. Então, agora, tem esse monte de gente novo aqui. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Call for Pizza tá pegando no pé aqui. Já tá em mais 0,13. Meu Deus do céu. Ai, vamos sofrer, cara. Vamos sofrer. Será que se eu terminar isso aqui já é o suficiente? Eu acho que não, mas vamos ver. Vou tirar esses caras daqui de cima. Thank you. Pronto. Ok. Parou o Call for Pizza, pelo menos. Parou o Call for Pizza. Agora, eu preciso fazer Seiji nesse forte aqui. Esse forte aqui. Eu realmente preciso fazer Seiji dele. Vou colocar esses caras aqui. Ok. Eu até consigo. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar o Soledente. Vou pegar um regimentozinho desse. Vou trazer pra cá. Não rola, né? Ah, faz Seiji. Não rola agora. Call for Pizza de novo já. Mas reiniciou. Ok. Seria maravilhoso eu terminar isso aqui de uma vez por todas. Essa guerra. Vou pegar só esses dois lugares. Ah, Galícia saiu. Foi isso? Foi. Exatamente isso. Então, eu já declaro a guerra aqui pra não dar ruim. Eu acho que eu posso declarar essa guerra aqui e entregar isso aqui tudo pra Lyon. Vamos fazer isso. Vou declarar aqui por Lujo. Pode ser. Ou você. Tá. Ou você. Passa todo mundo pra cá. Pra cá. Pra cá e pronto. Ótimo. Não vou deixar ninguém aparecer ali não, galera. Não vou deixar o tempo correr aqui não. Porque a chance da Galícia arrumar um aliado aqui e complicar minha vida é gigantesca. Então, vamos fazer isso aqui de uma vez por todas e conquistar a Galícia e boa. Que isso? Undebase Production e Simples de Legitimacy. Pode ser. Legitimacy por Undebase Production me parece. Ok. Cara, já caiu a Galícia. What the hell? Vem pra cá. Vem pra cá. Eu quero passar isso aqui tudo pra Lyon. Acho que eu declarei por Lyon, certo? Acho que eu declarei por Lyon. Então, é importante eu passar isso aqui pra Lyon dessa forma. Bom, e... E pegar isso aqui dessa forma, certo? Grana. Deixa eu ver se eu me complico. Não me complico. Bem tranquilo. Poderia fazer Pillage, mas não me parece que é interessante. Isso aqui tá ótimo. Thank you. Então, Lyon. Você vira com isso aí. Beleza. Eu ainda posso soltar a Galícia depois. Não dá nada. Não muda nada aqui. Tranquilo. Guerrinha feita. Guerrinha conquistada. Preciso dessa sede aqui urgentemente. Posso clicar em alguma coisa. Não quero clicar. Clicados aqui nos pontos de menos 2 de Unrest me parece bom. Me parece bom. Dinheiro por Unrest me parece muito bom, galera. Vou fazer isso sempre, cara. Sempre vou fazer essa troca aí. Eu posso... O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Aliás, eu posso investir um pouco mais. É que os Estados Papais investiram muito, né? Vamos lá. Investi um pouco mais. Estou com 70 ainda. Minha chance é bem mais baixa do que a dos Estados Papais. Vai ser complicado. Os Estados Papais são líder? Bom, geralmente quando ele é líder que não dá pra ganhar dele. 28%. Calma. Por favor, termina. Termina. Eu preciso terminar essa guerra. O Forpits aqui tá me complicando. 0,12 já. De extensão. Isso. Grana. Vou perder um monte de aldade. Por vezes menos 15. Menos outro. Perder a autonomia. E certo. Dinheiro. Pode ser. Eu acho que eu perdi terra com essa bobagem. Deixa eu até olhar isso. Acho que eu não li de... Não. É, perdi um pouquinho. Ah, então. Isso aqui foi. Eu quero... Vamos lá. Eu quero você. Vem pra cá. E esses caras aqui menos você. Vem pra cá. Certo? Certo. Só que tem um detalhe. Eu tenho um claim em você, mas eu não estou justificando em você. Eu deveria já estar justificando em você. Deixa eu só ver uma coisa. É, exatamente isso. Eu deveria estar justificando em você. E não estou. E aí? Com esse cara aqui de volta. Beleza. Todo mundo bloqueado com sucesso. Seed acabando. Guerra. Provavelmente eu vou pegar navios deles. Então, eu vou deixar essa guerra aqui acontecer. Deslocar o outro producer. Why not? Não peguei navio nenhum. E aí? Vamos lá. É o seguinte. Tratado de paz. Quero pegar tudo isso aqui mesmo pagando pontos diplomáticos. Não estou pagando pontos diplomáticos. Então, quero pegar tudo aquilo ali com certeza. Tchau. Maravilhoso. Quero eu esses fortes? A resposta é não. Certo? Certo. Esse forte aqui eu quero? Maybe. Deixa eu ver. Cinco. Nove. Nove. Vamos fazer. Core aqui. Core aqui. Beleza. Esse cara aqui eu preciso terminar a guerra com ele também. Eu também preciso terminar a guerra com ele. Come on, guys. Turfo pizza. Dois lugares. Aqui tem três. Aqui tem três. São péssimos lugares para você fazer core. Talvez eu não faça em nenhum. Humanos estão forçando coisinhas a acontecer ali. Grana. Etc. Anula tudo. Tá ótimo. Thank you. Passar bem. Estou sofrendo de overextension nesse momento. Não estou. Estou. Estou queimando 14 de overextension. E vou ter um pouquinho ainda. Seis pontos de ponto whatever aqui. Beleza. Ponto whatever. Eu posso dar um jeito. Que jeito é esse? Alguma coisa. Eu posso simplesmente liberar Galícia. Afinal de contas eu quero Galícia aqui justamente para me ajudar a anexar Bragancia, etc. Só que agora diz a questão. Eu poderia liberar, por exemplo. Astúria. Astúria ainda tem um claim. Ah, não vale a pena na real. Galícia aqui faz sentido para a gente ir anexando Portugal junto. Eu gosto da ideia de liberar Galícia, galera. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Isso aqui está mais do que eu quero, certo? Certo. Fiquei no Force Limit. Está tudo tranquilo. E está beleza, né? Beleza. Posso clicar em alguma coisa. Front Nation. Não, não, não. General. Por que eu não posso clicar aqui? Fazer uma vez a cada 10 anos. Posso clicar aqui? Na real posso. Na real posso. Vamos pegar isso aqui. Mais 5 de território também. Eu estou perdendo bastante dinheiro. Estamos perdendo 2 do gato. Os otomanos estão declarando guerras. Você conseguiu se aliar com os otomanos com os mamelux? Parabéns. Tem que ser crack para fazer isso. Declarar qualquer guerra aqui está complicado. Os otomanos estão em uma guerra, mas é uma guerra simples. Outra raça na ajuda de outros caras lá embaixo. Está bem sossegado essa questão. Aqui eu não posso declarar guerra até 17. E aqui eu não posso declarar guerra até 20. Posso ir brincando com os nativos enquanto isso. Vamos ver como é que está a galera aqui. Bem tranquilo. Estamos anexando Lyon. O que é de boa. E a Galícia poderiam fazer o blockade. Pegar o Diver Train dele. Enquanto não. Eventualmente a gente vai fazer isso. Não agora. Não agora, galera. Não agora. Aqui os cores estão acontecendo e tal. Eu já posso declarar guerra em você, na real. E daí Itza, que é você de novo. E Kish. Ah, Kish é esse cara aqui gigantão. Pior que é. Que é um cara que me interessa, na real. Mas eu acho que para fazer core nele, talvez eu tenha que fazer core em você. Não, eu nem consigo fazer core em você. Não. É um cara que não me interessa, na real. É muito melhor eu pegar toda a borda aqui. Deus do céu. Você não tem tratado de paz comigo. Várias alianças. Na real, você pode ficar aqui. Porque o primeiro a gente vai guerrear aqui, né? Tem esse cara de 3 de seed. Eu vou precisar de você aqui para a gente fazer isso aqui rapidamente. Ok. O que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio, na real. A gente volta no próximo episódio. Eu preciso pensar aqui um pouquinho no que fazer ainda. Para a gente não sofrer muito. Tá bom? Mas espero ter vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.